Nesse momento agora é um momento da palavra, né? Quem vai ministrar hoje é o nosso discipulador Tiago, ele já tá aqui na frente Vamos estender as nossas mãos pra abençoar Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, a vida do Tiago Que dele venha fluir o rio de águas vivas, Pai Porque eu creio que o Senhor já falou com ele Ah, Pai, venha sem manifestar sobre as nossas vidas nessa noite Que a nossa mente venha estar cativa ao Senhor Que nada, Pai, venha nos tirar da presença, muito menos do foco, Pai E que o nosso coração, Pai, venha ser um coração ensinável e tratável, Pai Em nome de Jesus, amém Uma salva de palmas Deus maravilhoso Pode se assentar Se você quiser ficar de pé também, pode ficar, não tem problema Eu vou ficar, se você quiser ficar junto comigo, não tem problema Que momento gostoso Eu creio que o mês que vem pode ser você, quem sabe Você crê que o mês que vem pode ser você? Pode ser você Na minha célula tá precisando de bastante líder lá A célula da Carol também Futuramente a Jéssica também já vai estar multiplicando Eu creio em nome de Jesus E é só o começo de grandes coisas que Deus tá fazendo no nosso meio Tanto que a gente tem o nosso alvo De 60 jovens pra este ano Até dezembro o nosso alvo é ter 60 pessoas aqui neste lugar 60 pessoas e 6 líderes de célula Nós já temos 4, faltam mais 2 E até dezembro do ano que vem O nosso alvo é 100 jovens Você crê? E através de um a mais Cada um conquistando uma pessoa a mais pra Jesus Nós estaremos aqui com este lugar lotado De jovens, adolescentes Cheios da presença de Deus Porque onde abundou o pecado Superabundará a graça de Deus Em nome de Jesus Amém? Então eu queria estar pra nosso pastor Uma salva de pão pro nosso pastor E aqui queria estar apresentando também Nós vimos aqui, ó Nossa máquina de fumaça Nosso jogo de luz Glória a Deus Uma vitória conquistada com muito suor Suor não, na verdade com muita esfirra Muita esfirra, muita bala E muito empenho Hoje não deu Mas no próximo culto Você vai poder jogar pingue-pongue Porque nós vamos ter nossa mesa de pingue-pongue também Então, jogo de fumaça Jogo de luzes E nossa mesa de pingue-pongue E através de empenho E através da graça do Senhor Nós iremos fazer grandes coisas Amém? Glória a Deus John, aí você segue o slide junto comigo Beleza? Então, nosso mês passado Foi o mês da Foi o mês da Foi o mês da santidade Nós aprendemos sobre santidade Que sem santidade ninguém pode ver o reino dos céus Nós entendemos que santidade nada mais é do que uma expressão Do seu amor por Jesus E nós aprendemos que O amor de Deus é tão grande Que se fosse pouco Para nós Deus ele está capaz É capaz de nos dar mais ainda Do que os nossos corações anseiam Porque é isso que a palavra de Deus diz E esse mês É o mês do reino dos céus Nós tivemos nossa campanha Ativando o corpo Estabelecendo o reino Mas eu creio que Deus tem muito mais A respeito do reino Para as nossas vidas Então, esse mês É o mês do reino dos céus Onde nós Primeiro Estaremos com o nosso coração Aliançado no reino E onde que nós iremos sair para fora Dos quatro paredes Estabelecendo o reino dos céus Você quer ser para fora Dos quatro paredes Estabelecendo o reino dos céus Você quer ser participante Do reino dos céus Aqui no Parque das Flores Está fraco Vamos participar comigo aqui Isso daí eu me animo Você me anima Daí nós Ficamos animados E aí a gente vai Então, vamos estabelecer o reino ou não? Aí, agora melhorou Agora, agora vai Então, aperta o cinto aí Porque hoje o chicote vai estralar aqui Na graça de Deus Então, o título da mensagem é O Evangelho que eu não conhecia O Evangelho que eu não conhecia É um título bem pertinente, né? Que nos faz imaginar muitas coisas O que será que vai vir disso? O Evangelho que eu não conhecia Aí deixa isso daqui Apagado aqui A luz O que será o Evangelho que eu não conhecia? Esse é um tipo de mensagem Que quando você ligar a sua televisão Você nunca vai ver na televisão Um Evangelho desse Por quê? Porque senão as pessoas vão sair Por quê? Porque senão as pessoas vão sair Você nunca vai ver Aqueles grandes pastores da televisão Pregando esse tipo de mensagem Porque senão aquele rebanho que eles estão Vão sair E até Jesus Quando Jesus viu uma grande multidão Hoje a gente estava brincando lá no WhatsApp O John pegou e falou, né? Que sobre o som lá Que Jesus Ele pregou para 3 mil pessoas Daí depois eu falei que foi no mínimo 30 mil Porque tinha 5 mil homens Mais 5 mil esposas Mas provavelmente cada família Tinha 4 barrigudinhos Porque lá eles eram igual o Anderson Faziam um monte de filho Então provavelmente ali tinha umas 30 mil pessoas Só que quando tinha muita gente Acho que Jesus ele pensava com ele Acho que tem muita gente aqui Vou dar uma peneirada nesse lugar E Jesus ele dava uma peneirada na multidão E quem que sobrava? As pessoas que queriam só as bênçãos Saíam As pessoas que queriam só a salvação Saíam As pessoas que queriam só milagre Saíam E ficavam a quem? Aqueles que amavam a Deus de todo o coração De toda a alma Com tanto entendimento E com todas as forças É por isso que você vai ver pouco Esse evangelho sendo pregado na televisão Mas nós cremos E nós iremos pregar Aquilo que é a vontade de Deus Amém? Mais dúvida? Coloquei mais dúvida no seu coração? Eu tirei as dúvidas Então vamos começar a tirar as dúvidas Abre Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 Eu creio que você trouxe sua Bíblia Porque você ama sua Bíblia É assim como você leva o seu caderno pra escola Assim como você leva o seu crachá pra sua empresa Você trouxe a Bíblia pra igreja Mateus capítulo 10 Versos 32 e 33 Mateus 10 Versos 32 e 33 Mateus capítulo 10 Mateus capítulo 10 Versos 32 e 33 Amém? Então vamos ler A palavra de Deus Ela diz o seguinte Portanto Qualquer que me confessar Diante dos homens Eu o confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mas qualquer que me negar Diante dos homens Eu o negarei também Diante do meu Pai Que está nos céus Pai em nome de Jesus Deus Fala o nosso coração Revela a tua vontade Cumpra o teu querer Em nome de Jesus Deus Que eu não venha atrapalhar O mover do Espírito Santo Pai Pai em nome de Jesus Que nós Não venhamos atrapalhar O mover do Espírito Santo Deus Tendo um coração incrédulo Mas tendo um coração com fé Deus Naquilo que o Senhor Tenha pra fazer Naquilo que o Senhor quer Na tua vontade E no teu querer E que o Senhor nos mate Nessa noite Em nome de Jesus Amém? Está pronto para morrer? Agora ficou fraco Amém Então vamos lá Primeiro Vou começar Sobre o Evangelho Que eu não conhecia A partir do momento Que eu me converti Eu comecei a conhecer Esse Evangelho A partir da minha caminhada Com Cristo Eu queria começar Com o que a gente leu Confessando Jesus Como nosso Senhor Que muito se prega Confessa o Senhor Jesus Cristo Como seu Salvador Precisamos confessar A Jesus Como nosso Salvador Calma aí John Só volta um pouquinho Volta um John Isso Deixa aí Por enquanto Confessar a Jesus Como Salvador Não Você precisa confessar A Jesus Cristo Como seu Salvador Não Jesus Cristo É o meu Salvador E Salvador E Salvador E Salvador Mas Não é só Salvador Que Jesus Cristo Ele quer que reconheçamos Jesus Cristo Ele primeiramente Quer que nós Reconheçamos Como Senhor Então fala para o irmão Que está do seu lado Você precisa Reconhecer Jesus Cristo Como seu Senhor Como seu Senhor Amor Nós somos escravos Do amor de Deus Somos escravos De Cristo Jesus Ele é o nosso Senhor Então você não pode mais fazer O que Bem entender Antes quando você estava no mundo Você fazia o que você bem entendia A hora que você ia Você queria ir para a direita Você ia para a direita A hora que você queria ir para a frente Você ia para a frente Você queria ir para a direita, você ia para a direita A hora que você queria ir para a frente, você ia para a frente A hora que você queria ir para trás, você ia para trás Mas agora, Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor A hora que você queria ir para trás, você ia para trás Mas agora, Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor A sua vida não é mais sua Tudo que você deve fazer, deve ser direcionado conforme a palavra de Deus A palavra de Deus diz Que um homem lhe falava Não, eu vou plantar uma vinha, vou fazer, vou fazer e acontecer E Jesus, Ele fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma O que tem preparado, para quem será? Então, ou seja, a nossa vida não é mais nossas Nossa vida agora é de Jesus Você não pode mais fazer o que você quer Você tem que fazer aquilo que Jesus Cristo, Ele quer para a sua vida Amém? Então, a seguir serão listados cinco tópicos Do evangelho que eu não conhecia E o primeiro tópico é Jesus, Ele é o maior destruidor de sonhos de todos os tempos Uau! Jesus, Ele é o maior destruidor de sonhos de todos os tempos Abre Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4, verso 18 e 20 Então vamos acelerar, porque a gente tem bastante coisa para fazer hoje Mateus capítulo 4 Deixa eu achar aqui também Mateus capítulo 4, verso 18 e 20 Amém? Então vamos ler Jesus, andando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André Os quais lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens Então eles deixando logo as redes Seguiram-no Então eles deixando logo as redes Seguiram-no Por que Jesus, Ele é o maior destruidor de todos os tempos? Porque Pedro, Ele era casado primeiramente E segundo, Pedro, Ele era pescador Ele tinha uma profissão Quando Ele encontra Jesus, Ele faz o quê? Ele deixa a profissão dEle de lado Ele lança as redes dEle de lado E o que Ele faz agora com a esposa? Deixa a esposa de lado também E Ele segue Jesus Cristo Ele não pega e fala Não, peraí, deixa eu ir lá na minha casa Falar com a minha esposa Para ver Por que o Senhor está me chamando Eu preciso falar com a minha esposa primeiro Não, Ele não faz isso Ele deixa as redes de lado E segue Jesus Jesus, Ele é o maior destruidor de todos os tempos De sonhos Eu tinha vários sonhos Tinha sonho de ganhar muito dinheiro Tinha sonho de ser engenheiro Tinha sonho de ter uma mansão Tinha sonho de ter um carro grande do ano Um carro bonito Não que mesmo seja Mas você me entendeu O carro que eu falo é uma captiva Uma Hilux E aí por diante Mas agora quando eu chego para Jesus E Jesus, Ele fala ao meu coração Ter no Tiago Com o que comer Com o que beber Com o que vestir Se contente Jesus, Ele destruiu todos os meus sonhos Jesus, Ele destruiu os seus sonhos Ou sua vida continua Hello Kitty do jeito que estava Mudou alguma coisa Quando você chegou para Jesus Ou sua vida continua do mesmo jeito Não, antes eu Vou dar um exemplo Antes eu fazia, bebia Cheirava, ia para a balada Ficava com os meninos Agora eu aceitei Jesus E o que mudou? Ah, eu aceitei Jesus Muitos é assim A vida continua a mesma A vida continua a mesma